DJ William, detona meu DJ Diretamente da Colômbia, é o Adidas NG Sentiu presa a gravidade, eu explodio Aquariano nato, o terror do Kama Sutra O famoso picado em mel, quebra as tomadas Sebrou, sebrou, tá no barraco que hoje vai ter disputa Tu quicando no meu pau, fazendo de pula-pula Mas é o terror do Kama Sutra Aquariano nato, quebra a cama dessas putas Fumi sua amiga, me desculpa Teada era pequeno, mas mulher até anda junta Eu, me fiz de lado por um tempo Eu, vou te assumir no meu momento Nós, nós é os caras que joga dentro A culpa é do meu pau, eu sou o meu Ela que guerra com a piroca, ele do meu pau de rama Ela passa o gol de pau, igual Jean-Pernambucano Te deixar de pé na bamba, é a coisa que eu mais amo Sabe amigo, eu também quero, isso é local de Libriano Ela que guerra com a piroca, ele do meu pau de rama Ela passa o gol de pau, igual Jean-Pernambucano Te deixar de pé na bamba, é a coisa que eu mais amo Sabe amigo, eu também quero, isso é local de Libriano A culpa é do meu pau, eu sou o meu A culpa é do meu pau, eu também quero, isso é local de Libriano A culpa é do meu pau, eu também quero, isso é local de Libriano Fuma isso amiga, me desculpa 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 Fuma isso amiga, eu sou o meu pau, eu sou o meu Eu, me fiz de lado por um tempo Eu, me fiz de lado por um tempo Eu, vou te assumir no meu momento Nós, nós é os caras que joga dentro A culpa é do meu pau, eu sou o meu Ela passa o gol de pau, igual Jean-Pernambucano Te deixar de pé na bamba, é a coisa que eu mais amo Sabe amigo, eu também quero, isso é local de Libriano A culpa é do meu pau, eu sou o meu Betina base, o homem mau, sente o peso e a gravidade Peso produtora, mais pesada que ela não tem